Ah, missão cumprida, gente, eu achei! Ah, que? Ah! Mano, no episódio de hoje, o Valtiaoi juntamente com o Akia e os outros vão procurar o Shu que está desaparecido, onde vão parar lá na lendária cova das serpentes. Vou te mostrar tudo o que aconteceu nesse episódio, agora. Cumpre seu Beyblade X por menos de 20 reais, onde vem com as peças corretas e qualidade muito boa. O link está no comentário fixado desse vídeo. Mas mano, tudo começa sendo mostrado uma batalha dos Raging Bulls, onde quem vai representar é o Shu Kurenai, que já tem vários fãs, porém ele vai enfrentar um cara que tem muitas vitórias em seu currículo, e esse cara falou que só entrou nesse torneio para derrotar o famoso Shu Kurenai, onde se liga nessa mitagem do Shu. Eu vou deixar o meu bem falar por mim. Prontos? Preparar! E lançamento fantástico! A velocidade do Spryzen está de outro mundo! Uma vitória por eclosão! O Shu Kurenai não nega a reputação que tem! Essa foi a última batalha que ele participou antes de desaparecer. Mas ele é um dos melhores Bladers do mundo. Por que é que ele cairia fora? Isso não faz o menor sentido. Verdade! O cara que eu conheço nunca faria isso! Chefão fala para relaxarem, pois logo logo eles vão o encontrar. E o Akiya fala que sabe onde eles podem começar sua busca. Onde vemos que eles estão nesse jato do Akiya, então o Akiya fala que eles irão para o México. E ele explica que segundo as suas pesquisas, há 300% de chances do Shu estar lá no México. Porém, Chefão fala que isso faz zero sentido. Pera um pouquinho aí. Como vocês filtraram para chegar nisso? Foi fácil. Nos últimos anos, está rolando um boato entre os Bladers pelo mundo sobre uma instalação de treinamento subterrânea ultra secreta. Deixo vocês adivinharem onde a galera acha que fica localizada. Me dá duas chances? Vai saber. Eu nunca ouvi falar nisso. Eu não sei se acredito. Bom, eu estou cético. Você não pode simplesmente tirar números tipo 1000% do nada. Eu disse 300%, para de exagerar. Tá, e o que você sabe sobre esse esconderijo super secreto? O Akiya fala que não sabe muito, mas vai contar o que ele sabe. Onde ele fala que o lugar é conhecido como Cova das Serpentes, o que deixa geral surpreso. E o Akiya fala que se as histórias forem verdadeiras, o treinamento lá é muito intenso. Onde é de lá que estão saindo alguns dos melhores Bladers do mundo. Onde reza a lenda que eles têm o seu próprio torneio que é altamente competitivo. Parece legal tirando a parte da serpente. Bela história. Consigo entender por que os melhores iriam querer ver o que acontece por lá. Espera aí. Acham que é por isso que o Shu foi lá? Eu espero que não. Por quê? Tem uma coisa que eu ainda não falei. Dizem que de todos os Bladers que foram até esse lugar para aprimorar as habilidades, Nenhumzinho deles jamais foi visto de novo para contar a história. Tá falando sério? Tá com cheiro de problema. Você tem alguma prova de que o Shu foi lá mesmo? É isso mesmo. Cadê a prova? É, provas. Fala logo! Nenhuma. E agora que ficaram sabendo sobre esse lugar estranho, não conseguem imaginar o Shu indo lá? Valt fala que o Shu sempre foi obcecado em ficar mais forte. Onde o Akiya fala que em poucas horas eles testarão sua hipótese. E dá as boas-vindas ao México. O Akiya pergunta se isso é o paraíso ou não. Porém, o Valt e os outros estão estranhando muito esse alto calor. Chefão fala que dá até para fritar um ovo com esse calor. E Daigo fala que achava até o verão lá da sua casa brutal. Preciso de um sorvete. Preciso rápido. Temos que procurar o Shu primeiro. Parem com isso. Acho que uma descansada vai fazer bem para todos. Começamos amanhã de manhã. Mas então o Valt aplaude a apresentação de seu amigo. Onde até o Chefão ficou impressionado. Daigo aparece e pergunta se esse é aquele carinha da Alemanha. E Valt fala que ele é o Kuzá do Top One. Onde Chefão fala que eles perderam o mortal épico dele. E no fim o Kuzá finalmente vê o Valt no meio da galera. Onde após saber toda a história. Ele fala que esse Shu tem muita sorte de ter os amigos que tem. E você? O que você está fazendo aqui? Aposto que você está mochilando pelo mundo como artista Mambembe. Meio que sim, meio que não. Acertaram metade. Hã? Eu estou viajando pelo mundo, só que estou fazendo isso para treinar Beyblade. Aí pelo caminho eu também vou fazendo alguns shows. Então acho que você está indo para a cova das serpentes. Nunca ouvi falar disso. Você está falando de algum clube? Não exatamente. Está mais para um boato, mas parece que você nunca ouviu nada. Nadinha. Nadinha. Ah, que pena. Tá bom então, me falei mais sobre essa coisa. Parece que é interessante. Desencana, você nunca ouviu a gente falar sobre isso. Mas depois disso, vemos o Akiya em seu PC. Onde ele fica muito feliz falando o que achou. E vemos que ele realmente achou a cova das serpentes. Chefão fala que lá parece enorme. E o Akiya fala que tirou essa foto quando eles estavam sobrevoando o México. Porém o Valt fala que isso não parece nem uma cova e nem uma serpente. Mas o Akiya fala que amanhã cedo eles vão para lá. Para o coração da selva, nem os unicórnios podem nos deter. Eu diria que as serpentes vão ser os problemas de verdade. Beleza, então é mais tranquilo. É assim que se fala. Vamos pôr esse show na estrada. Cusá! Gostei da pegada dessa aventura de vocês. Achei que nós podíamos seguir juntos. De jeito nenhum. Eu não vou deixar um circense que eu mal conheço viajar no meu jato particular. Ah, para com isso. Eu sou útil. Conheço e faço todo tipo de truque. Valt fala que eles não tem nada a perder. Já Chefão fala que toda ajuda é bem-vinda. O que acaba fazendo o Akiya aceitar. Porém o Akiya fala para o Cusá controlar esse passarinho. E Cusá fala que seu avião, suas regras. O Akiya fala para se prepararem para a aterrissagem. E Chefão fala que não tem como descer nessa selva. Porém, mais à frente eles acham onde pousar. De agora em diante, a gente vai caminhando. Não se esqueçam que a gente tem o Carl. Mostra o caminho, parceiro. Legal, é como se a gente tivesse um GPS à moda antiga. É, você não faz nem ideia. Vamos lá! É, estamos perdidos. Sem pânico, pessoal. Eu achei que isso poderia acontecer. É por isso que eu deixei uma trilha de migalha de pão desde o aeroporto. Miau! Fantástico! Foi mal. Acho que o Carl ficou com fome. Foi sério? Então quer dizer que estamos perdidos. E no meio de uma selva, para facilitar um pouco. Mas mano, se você quer ver a continuação desse episódio, basta se inscrever aqui no canal. Pois no próximo vídeo eu trago a continuação para vocês. E mano, caso queira ganhar um salve no próximo vídeo, basta comentar a palavra SHU. Simples assim. Três de vocês que comentarem a palavra SHU, vão ganhar um salve no próximo vídeo. Então não perde tempo, comente SHU, e boa sorte. E mano, caso queira assistir ao vídeo, onde eu te mostro todos os QR Codes do Kerbeus do Ken, para o jogo Beyblade Burst App, para assistir, basta apertar no card que está aparecendo, agora. Assim você será redirecionado para o vídeo. Ou você pode assistir ao vídeo onde eu te mostro o episódio, em que vemos o porquê chamam o Free de la Roya de melhor Blader do mundo. Para assistir, basta apertar no card que está aparecendo, agora. Assim você será redirecionado para o vídeo. Mas, dito isso, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho